CBN Campinas de Souza, que nos atende mais uma vez hoje por ligação telefônica. Muito bom dia, doutor. Bom dia, bom dia a todos vocês, Felipe, Sandro e aos ouvintes da CBN. Havia necessidade, doutor Edson, de ter esse posto a mais aqui na cidade? Sim, nós já vimos com o estudo há alguns anos, nós estávamos devendo à cidade de Campinas um atendimento melhor e mais rápido. Atualmente, nós estamos com 17 dias de prazo para que as pessoas consigam agendar o seu atendimento. E isso é muito fora do padrão da própria Polícia Federal. Então, hoje o padrão seriam cinco dias. Mas, com esse segundo posto que está sendo inaugurado hoje no Parque Dom Pedro, nós passaremos a menos de dois dias. Então, a partir do momento em que a pessoa acessar o site da Polícia Federal, em, no máximo, dois dias ela estará sendo atendida em um dos seus dois postos hoje existentes na cidade. Em algum momento também tem alguma interferência do próprio sistema geral da Polícia Federal no atraso. Não é essa situação então, aqui para Campinas. É o excesso mesmo de pedidos? Isso. Apesar de haver alguma intermitência em prazos, em períodos cada vez menores, a falha no atendimento em relação a Campinas era realmente a quantidade de vagas. Nós estamos oferecendo hoje 470 vagas e seriam, no mínimo, necessárias 600 vagas. Então, esse déficit diário vai causando um prazo cada vez maior para que a pessoa consiga ser atendida. Então, o nosso problema aqui era realmente a capacidade de atendimento que já estava no limite. Esse 600 é um número médio, então, de pedidos diários, doutor? Diários da região metropolitana de Campinas. É importante lembrar que os postos da Polícia Federal de Campinas atendem 60 cidades. Então, vai desde São João da Boa Vista até Cajamar, as pessoas procuram esse posto. E nada impede que a pessoa venha de outra cidade de São Paulo, que é muito comum, as pessoas virem buscar o passaporte. É livre para ser atendida em qualquer posto. E isso, Campinas é muito procurada. Ele tinha uma pressão de uma demanda que nós não estávamos atendendo adequadamente. É necessário reconhecer isso para explicar esse projeto grandioso que foi feito com essa parceria público-privada. Já havia com o Parque das Bandeiras e agora com o Parque D. Pedro. Então, é bem estratégico, né? Pensando no shopping até pela recepção mesmo das pessoas, inclusive de cidades vizinhas. Isso. Há uma razão muito grande para que esses postos da Polícia Federal sejam abertos em shopping. Por quê? É uma parceria público-privada quem arca com os custos da montagem do espaço físico e até da mão de obra que vai atender ao cidadão é o shopping. Então, a Polícia Federal entra com o serviço, o shopping entra com toda a estrutura e mão de obra e a parceria se dá no momento em que as pessoas visitam o shopping servindo como uma loja âncora. Para se ter uma ideia, nós estamos numa média de 90 mil passaportes ano, mas a capacidade de Campinas é superior a 100 mil passaportes ano. Então, a pessoa vem duas vezes a esse local. Na primeira vez, para a coleta de dados e na segunda para a retirada do passaporte. Então, nós temos uma média de 200 mil visitas de pessoas a esses locais. É aí que entra a contrapartida dessa parceria. Então, é uma parceria em que o shopping ganha, a Polícia Federal alivia os custos operacionais desse serviço para o cidadão, para o contribuinte, e o contribuinte tem um local bonito, um local amplo, seguro e com muito conforto para ser atendido. Então, é uma parceria em que todas as pessoas, todos os envolvidos são beneficiados. O agendamento é rápido. E para receber o passaporte, qual é o prazo? Cinco dias úteis, o passaporte já estará disponível. Normalmente, o prazo tem sido inferior a isso, mas o prazo legal para que nós entreguemos o passaporte à pessoa é de cinco dias úteis. Há casos de urgência, doutor? Para que agilize um pouco mais? Isso, o passaporte, existem viagens imprevistas e até imprevisíveis, casos de morte, de doença, um trabalho, um congresso imediato em que a pessoa não teria passaporte, mas a empresa designou aquela pessoa, a substituição. Então, nesses casos extremos de trabalho, de morte, de saúde, a pessoa tem que ter o documento imediatamente. E é para isso que nós temos o passaporte de emergência. O passaporte de emergência será emitido estrategicamente no aeroporto de Viracopos. Então, enquanto os passaportes comuns serão emitidos no Parque Dom Pedro e no Parque das Bandeiras, o passaporte de emergência continuará sendo emitido já dentro do aeroporto de Viracopos. Nesses casos, existe uma diferença de valores cobrados nas taxas? Sim, existe. Existe ainda um segundo passaporte que é o passaporte de urgência, o terceiro, né? Que aí o custo é mais alto, não há necessidade da pessoa justificar a necessidade do passaporte de urgência, mas aí a razão da operação da logística envolvida na produção desse passaporte é mais cara. Então, a pessoa vai pagar minimamente aí o dobro de uma taxa comum. O que não compensa se a pessoa for organizada, se preparar adequadamente para a viagem, vai pagar um custo mínimo de R$ 250,00 aproximadamente e vai obter um dos passaportes mais seguros e premiados internacionalmente, que é o passaporte brasileiro. Doutor Edson Geraldo de Souza, delegado-chefe da Polícia Federal de Campinas, obrigada pelos esclarecimentos e um bom trabalho para toda a equipe. Eu que agradeço ao CBN por essa oportunidade de esclarecer os ouvintes aí e de colocar mais esse serviço à disposição da região de Campinas. Muito obrigado, doutor. Obrigada.